A CIDADE NO BRASIL Não digas nada, que o nada é tanto E eu não me importo Dá-me um abraço, fica por perto Neste aperto, dá um pouco espaço Não quer mais nada, só o silêncio do teu abraço Já me perdi, sem rumo certo Já me venci, pelo cansaço Estando longe, estive tão perto do teu abraço Já me perdi, sem rumo certo Já me venci, pelo cansaço Estando longe, estive tão perto do teu abraço Já me perdi, sem rumo certo Já me venci, pelo cansaço Estando longe, estive tão perto do teu abraço Já me perdi, sem rumo certo Já me venci, pelo cansaço Estando longe, estive tão perto do teu abraço 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 Estando longe, estive tão perto do teu abraço